Vão bora, vão bora, vão bora, rapaziada! E aí, beleza? Sartinho legal. Qual que vocês estão? Cinco segundos! Se prepara pra mobilizar! Está ligado que eu sou o líder nesses técnicos aqui. Sobreviva pro seu time poder remobilizar! Elimine alvos pra trazer eles mais rápido! Defina um ponto de descida pro seu esquadrão, soldado! Já marquei, rapaz! Só vem! Não, vamos aqui, mano! Não amarelo não! Aqui, ó! Aqui, ó! Isso, rapaz! Ai, meu Deus, passei! Nossa Senhora! Vai cair inimigo aqui, tá, gente? Toma cuidado aí! Ah, tá de sacanagem quem quer ir comigo! Palhaçada, hein, irmão! Brincadeira isso aí, hein, rapaz! Tá me tirando como louco! Vambora, rapaz! Vambora! Soldado inimigo chegando! Movimentação! Hã? Ó o quê, meu parceiro? Tu não faz com a minha cara, tu fala, hein? Não, mano! Tá de boa! Tô tranquilo! Armando o radar cortado! Vambora! Vambora! Coisa boa, coisa boa! Vambora inimigo no ar! Vambora e hostil ativo! É, é que o moleque aqui dá o negócio que caiu, mas... Epa, maluca! Tira não, rapaz! Tá acelerando... Eita, nóis! Tá acelerado, hein? Não sou eu não, macho! Nem tô com arma! Que que é isso, cara? Para com essas coisas, mano! Que que é isso, cara? Precisa dessas coisas não, mano? Mas é tudo amigo! Indo pra lá! Calma, relaxa! Adeus, mano! Que que é isso aí, cara? Fica aí, tá legal! Afirmativo! Não! Peraí tu! Ô carinha, cadê tu tá nesse prédio aqui? Tô no prédio, mas tem um parceiro muito louco aqui que eu nem sei quem é, mano! É meu parceiro, deve ser de um país! Desce aqui, desce aqui! Nós estamos no estacionamento! Desce aqui! Eu vou descer! Eu vou descer! Eu vou descer! Eu vou descer pela porta de frente! Eu tô com uma grana, tá ligado? Eu vou descer pela porta da frente, cara! Ih, é piscada! Aqui, aqui! Eu tô que tá de cara! Eu tô parando! Eu tô na piscina! Eu tô na piscina, cara! Tô na piscina! Na piscina? É! Na piscina do prédio, pô! Tô pulando igual retardado aqui! Aqui, aqui, aqui! Opa! E aí, cara! Beleza? Beleza! Coisa boa! Arthur tá ligado! Ah, não! Coisa boa! Vou deixar na cega aqui, ó! Ai, granada! Caralho! Ai, granada! Socorro! E na onde? E na onde, cara? Eu sou levado aqui, velho! Corre pra dentro! Ó, tá aqui em plataforma! Ei, carinha! Tô aqui em plataforma! Tô aqui em plataforma! Sou do PC, pô! Ah, tá PC! Ó, hein, sim! Você é do quê? Sou Xbox? Eu e o Arthur, hein? Ah, coisa boa! Coisa boa! Muito bem! Hum! Chugurugurajuru! Chugurugurajuru! Ó, Fidel, mano! Eu vou dar uma saída aqui ou deixar a minha primazinha jogar, beleza? Vai lá, mano! É... Aquele cara ali é seu amigo? Inimigo marcado! É, é... É meu amigo, é meu amigo! Ó, tranquilo! Aí, aí anda pra frente! Isso é boa! Eu vou sair daqui que não sua prima vai matar eu, cara! Oi, mãe! Eu vou... Fala pra sua prima matar eu! Ah! Ah! Tá! Ele tá te matando, pai! Pode falar pra ela tentar matar? Ah, que maravilhoso! Segura esse botão! Segura esse botão aqui, mirei! Segura esse... Ué, não morri não, cara! Entende de novo! Cadê o C? O que é hostil ativo? É pra onde que o cara foi? Eu e vai entender esses caras, rapaz! Não! 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 Que doideira! Você foi... É um cara de boa, mano! Nossa! Cuidado! isso aqui foi só para treino rapaz só para treino bora de novo rapaz agora vai dar bom a primeira irmão e aí meus cria é o seguinte nós todos somos própria estávamos cair aqui marcando cheia bora rapaz pula é bom Opa! Opa! Yuhuuu! Eeeh booooooo! Eeeh booooy! Eeeh booooooooy! rapaz nunca vi tanta gente caindo aqui igual eu vi agora isso aqui tá uma loucura rapaz olha tiro para todo lado meu irmão que palhaçada em tá de sacanagem rapaz o bazuca do cara vambora meu parceiro bom não entendi nada que você falou mas estamos juntos apesar de alguma coisa ele pode contar comigo tá vambora vambora dois eu não quero não tá brigado para você ai vant r hostil no ar o 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